Já não fizeram, meu negão Amor é que, amor é que, se você voltar, eu saio do boteco Amor é que, amor é que, tô com saudade desse nosso, minha cunha Amor é que, amor é que, se você voltar, eu saio do boteco Amor é que, amor é que, tô com saudade desse nosso, minha cunha Do nosso, minha cunha, do nosso, minha cunha Tô com saudade do nosso, minha cunha E tá osso sem você, tá osso, tô aquele cachorro louco Abandonar, jogar no meio, viu? Tá osso sem você, tá osso no calor mais frio Minha alegria, sem, sem minha torcelinha, sem dormir de coxinha Meu Deus, a perna ainda é bom de noite e dia, é muita covadinha Se eu te ligar, sem minha tendência, tá pedindo pra eu morrer Amor é que, amor é que, se você voltar, eu saio do boteco Amor é que, amor é que, tô com saudade desse nosso, minha cunha Amor é que, amor é que, se você voltar, eu saio do boteco Amor é que, amor é que, tô com saudade desse nosso, minha cunha Cunha do nosso, minha cunha, do nosso, minha cunha Tô com saudade do nosso, minha cunha Ô, saudade! Cunha do rocha Gema! Bom demais!